Meu povo, e hoje a gente vai fazer um vídeo polêmico aqui. A gente vai trazer algumas coisinhas aqui, é bem nordestino, bem do Ceará para estar experimentando com vocês. Você já ouviu falar do refrigerante de caju? Dizem que é melhor do que a Coca-Cola. Coca-Cola está ficando para trás, pelo menos aqui no Ceará. E aí meu povo, como é que vocês estão? Salve, filha, negada. Michel, Alexandre e Tutanil, nós somos umbidos por aí. E hoje, meu povo, a gente vem trazendo um vídeo polêmico. Afinal de contas, existe um refrigerante melhor do que a Coca-Cola? Eu acredito que sim, viu? Além do refrigerante, meu filho, o negócio aqui é tão espreitado, tão avançado, que tem até o picolé desse negócio. Olha aqui, negada, picolé de refrigerante de caju. Para quem não sabe, aqui no Cearazinho de Açúcar, lá em Juazeiro do Norte, mais lá para o interior do Ceará, existe a fábrica São Gerardo, que produz o refrigerante de caju, que a gente conhece como cajuína, né? Só que ainda tem a cajuína diferente. E hoje a gente vai provar tanto picolé quanto refrigerante de caju. Porque é o seguinte, para o cearense não tem coisa melhor do que uma boa cajuína bem geladinha e melhor do que a Coca-Cola. Pelo menos dizem, dizem que Coca-Cola é o melhor refrigerante do mundo mesmo, velho. A gente acha que parou? Parou não. Parou não, pode deixar que ela apaga mesmo. Ei, aqui o nosso câmera ali também, mas a gente vai mostrar. Erro de gravação. Olha aí, ó. Pois é, meu povo, então, aqui ó, já está derretendo, porque o sol está de lascar. Uma formiga acabou de morder o meu pé. Adoro, eu acho que isso faz parte, vai ter que tornar mais interessante o vídeo. Olha, vamos provar aqui, ó. Já está derretendo aqui, né? Está só a garapa. Só a garapa. É só a garapa, viu? Bom, é diferente. Não vou mentir. É diferente. Está mais com uma da senha, mais adentada. Não era o que eu esperava. Não é. Você vê que vai experimentar o picolé todinho, né? Eu gostei. Ele não é ruim, não. Ele é gostoso. Lembra um pouco o refrigerante, mas sem gás. Não é muito doce. Não é doce. E é salgado, né? Não é muito doce, é bestado. Agora, o que eu achei interessante... É gostoso. Não tem aquela cremosidade. Não tem a cremosidade. Não tem a cremosidade. Não tem a vida essa de um picolé de fruta, né? Exatamente. Então, a gente sente um pouco da falta da cremosidade. Mas, assim, não tira a beleza, né? De experimentar um picolé de cajuí. E, assim, meu povo, o picolé é da Pardal. E, aqui, tem até que bom, não. Aqui é Pardal mesmo. Péssimo, meu filho, que o Nordeste é diferenciado, viu? Agora, a gente vai provar o refrigerante. Vamos entrar no refrigerante para a gente fazer as conclusões, se presta ou se não presta. E, aí, a gente vai atrás, ainda nem becha, a gente ficou nem em Aracadina, a gente vai pra Canó, ó. A própria refrigerante. Pronto, meu povo, agora sim, ó. Estamos aqui com a garrafinha. Isso aqui não é cerveja, vou abrir aqui, ó. Pra vocês conhecerem, ó, isso aqui. O mais tradicional refrigerante de caju, ó. Oh! Tá comendo a minha criatura. Meu povo, essa cajuína é conhecida por todo o Cearense, todo o Nordeste. Por quê? Porque é a cara da infância da gente, né? Você se ali tomava, você toma. Tomo demais. Adoro. Aí? Almoço beira do Rio, almoço beira da praia, tem que ser peijão de São Geraldo, viu? E, meu povo, não vou mentir não, faz mais de quatro anos? Cinco. Mais de cinco anos que a gente não bebe refrigerante, mas a gente vai abrir essa exceção por vocês pra gente estar provando o refrigerante que dizem que é melhor do que Coca-Cola. Eu tô até emocionada, sem brincadeira, porque até assim, cinco anos sem tomar refrigerante, pra brindar. Gente, até essa ali vem agora. Tá bem, viu? Tu vai tomar não, amigo? Um pouquinho, uma coisinha, vai. Por favor, não. Perfeito. Meu Deus, que emoção. Gente, é gostoso. O povo é bom, viu? É um sabor. Remete à infância da gente. Eu não sei se vocês têm como entender. Pronto, pra vocês... Basicamente, quem é do Pará vai entender. Porque é o seguinte, no Pará, o Guaraná Jesus, né? É tido como basicamente... Maranhão. Maranhão, né? Olha aí, tá vendo? Jesus. Guaraná Jesus, lá do Maranhão, dizem lá... Não, é melhor do que Coca-Cola pra lá. É o xodó da população lá do Maranhão. Exatamente. Tanto que só tem lá, viu? Pelo menos eu não vi por aqui ainda. Eu já vi alguns... Aparece de vez em quando, mas é difícil. Exatamente. Pronto, é a mesma coisa, a mesma sensação da cajuína pra gente. E assim, a cajuína, meu povo, é diferente de caju. São Gerardo, daqui do Cearazinho, de açúcar. Meu Deus do céu, é muito bom. E lá de Juazeiro do Norte, parecia. Exatamente, lá de Juazeiro do Norte. Como a gente já tinha falado anteriormente, quando a gente provou o picolé, né? A gente mencionou que o São Gerardo é lá de Juazeiro do Norte, comparou aqui com o pessoal aqui. E assim, é muito bom, meu povo. Agora, é São Gerardo? São Gerardo. É quem passou a infância inteira, chamando São Gerardo. A gente vai botar aqui, olha. Faz o que? Aqui, olha. São... Opa, tá aqui. São Gerardo, aqui. É São Gerardo, bonito. Tu que erra. A gravada de Juazeiro. Eu tô dizendo... Eu pensei que fosse São Gerardo. Depois dizemos São Gerardo. É São Gerardo, meu filho. Olha aí, tá vendo como é que a gente aprende as coisas? É na peia mesmo. Pois é, e eu escutando, digo, meu Deus, será que eu passei minha infância inteira falando errado? Falando errado, né? Pebendo errado. Diga que era ele falando errado. Olha aí, tá vendo? Bom, meu povo, a gente vai deixar vocês... Isso aqui faz parte da infância, né? Tá, isso. Vai todo cearense na infância tomou isso aqui. Tomou isso aqui. Eu me lembro que, assim, antigamente a gente ia na padaria lá do Seu Zé pra comprar. A menina a gente comprava, faz que era baratinho. Hoje em dia já não é tão baratinho quanto antigamente, né? A minha infância, a minha infância, a gente comprava lá na bodega de Seu Porciano. Olha aí. É novo, viu? É novo. Com aquele salgadinho, né? Com certeza. Então, falando aqui agora, tecnicamente, olha aí. Pê, assim, picolé. O picolé, eu achei ok, hein? O picolé não é aquelas maravilhas todas que eu estava esperando algo surreal. Mas tem que entender, né? Exatamente, que é um picolé de um refrigerante. É legalzinho, é gostosinho. Vale a pena experimentar. Vale a pena experimentar, mas não é aquela coisa surreal de gostosa. O refrigerante de caju já não, meu povo. Aí sim, é muito, muito bom. Exatamente, meu povo. Então, se você vem aqui pro Ceará, né? Que você vá pra Juazeiro, que você vá pra qualquer canto aqui do Ceará, é muito possível que você encontre sempre a caju na São Geraldo, tá? Pode provar sem medo. Não deixe de tomar. E não deixe de se inscrever no canal, né, amigo? Ah, é verdade, viu? Meu povo, se você caiu aqui de paraquete nesse vídeo, não perde tempo, não. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tem vídeo todo domingo, terça, quarta, quinta-feira e dia de sábado é dia de vídeo exclusivo para os membros do canal. Aí é aquele momento que a gente sempre fala que a negra da Ceará. Que a negra da Regalozói, né? É isso pra gente, viu? Hashtag Cejimembro. A gente, negócio de seja não, negócio aqui é Cejimembro. É, meu povo, então a gente deixou um abraço pra vocês. A gente veio aqui curtir a nossa cajuína, essa paisagem maravilhosa. Daqui a pouquinho também vai sair um vídeo de atualizações do Nain, tá? Ah, é porque assim, quem não sabe, nós estamos agora, estamos em Aracati, estamos no Cearázinho de açúcar e vamos começar a atualizar um mói de vídeo aqui de praia do Nordeste do Ceará mais especificamente. Pois é, então confira o vídeo que você vai ver uma comida boa e barata. É isso, meu povo, grande abraço. Tchau.